Eu sempre segui. Mas lá atrás o jogo era outro pra mim. Seguir juntando os trocados pra conseguir uma horinha na lan house era foda. Um celular com 3G e ambição eram tudo o que eu tinha. Mas cê tá ligado né, pra quem tem pouco, arriscar tudo não é nada fácil. Eu arrisquei e segui não só por mim. Pai, mãe, se vocês estiverem me ouvindo agora, saibam que foi por nós, tá? Parabéns meu filho. Você merece tudo o que tá acontecendo, cara. Parabéns tudo, tudo. Eu te amo muito, filho. Ah, meu moleque. Eu te amo muito. E daqui eu sigo o fluxo da minha vida. Eu sigo a minha vida com o fluxo.